Sabe rapaziada, ó, se você quiser aparecer aqui, ó, na tela, no próximo vídeo, tá ligado? É só seguir no Instagram, que tá na tela e na descrição, beleza, velhinho? É nóis, fica com o vídeo de vapo vapo! Ai, eita, cara! Nossa, eu me colo, não, segura aí! Segura aí! Aqui quem fala é o Zequinha, deixa o like aí no briguinha, ah, aqui viu, o senhor tá bem, Deus te like e compartilha, vale todo mundo, é? Fala aí, ó, Zeca na área, ó, se inscreve no canal aí, deixa o like, compartilha pros amigos e é nóis, hein? E tem uma novidadezinha, quem usa o código aí, o código, o código do TikTok aí? Vai tá ganhando salve no vídeo, hein, parceiro? Então é nóis, Bivete, tava dando mijão aqui, muito bom, muito bom, e ninguém precisa saber de nada. Então vamos aqui na oficina do DS, a casa do Paulinho, tá ligado, vamos ver se, ó quem tá aqui ó, e aí cabeça de pote, e aí vagabundo, de boa meu parceiro, tá gritando aí por que véi, ah sei lá, porque é assim mesmo, mas aí ó, cadê o Tico, o Tico Liro, o Tico Liro, oxi, 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 ai, sei não, sei não, mas cê viu o Tico Liro, boca de sapo, ali ó, oxi, ae maluco, pode abraçar aí parceiro, primeiramente, certo, e aí cabeça, suave, boa, boa, oxi, esse som aí, alto, ai louco, ó quem chegou aí, o DS, boa pra nós, e aí DS, seu som tava com o pendrive errado, não foi, 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 Eu escutei, eu escutei, você escutou também? Ô filho, mas peraí, que milagres que o cabeça de pote não tá com a mulher dele, acho que é namorada já, né? Aí é com ele, parça, não é comigo. Que milagre. Aí é frieza, hein meu mano, frieza. Mas aí, mas aí, é o seguinte, meu parceiro, o Pedrinho, nem colou hoje, tá por aí, mas aí, ó, tá com dor de cabeça, pode crer, mas aí popô, ó, acho que vou precisar da sua moto, véi, popô, 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 oxi, oxi, sai daqui, maluco. Caramba aí, maluco. Ah, qual foi? Não é pra eu ficar usando não, entendeu, véi? Ah, pode crer. Tá ligado, é os 4M aqui, ó, 4M, 4M, 2G, 4M. Mas aí, mas aí, Paulinho. 4M significa o quê? Sei lá. É. Mulher, money, money e maconha. Ih, maconha. Mas aí, Paulinho, vou pegar sua moto ali pra cortar o cabelo, pode crer, parceiro? Ô, vai lá, véi, mãe, cuidado, hein. Ah, o pai aqui tá aprendendo a andar, fi, tá aprendendo, fi, tá aprendendo. Você vai de Transalp? Vou de Transalp, posso ir lá, então? Pode ir, véi, vai lá, mãe. É nóis, é nóis, relaxa, é nóis, fi, vamos lá, então. Dá um jet de Transalp, hein. A bicha aqui, ó, ronca, berra. Rapaz, você tá gritando, tá louco, moleque? Não, que eu tô feliz, tô feliz, vou lá, então, falou, então, falou, vou lá. Cara louco, mano. Vamos lá, vamos lá, cortar o bela aqui, vamos lá no magrão, fi. O magrão tira onda no corte, hein. O magrãozão tira onda, fi. Acho que é por aqui, eu tinha que ir me mostrando naquele dia. Nem sei se esse é o seu lugar, fi. Eu vou tentar chamar no grau, fi. O Paulinho tá aqui mesmo, ó. Ixi, tô aprendendo a chamar no grau. Ó, 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 ó. Chama, fi. Aí, vamos pra hora de brincar e vamos lá. Cortar o cabelo que já tá, já tô atrasado, fi. Já tô atrasado aqui. É aqui, né? Cadê? É ali? Ah, é ali, ó. Deixa eu dar um balão aqui mesmo, fi. Danada, ó. Deixa eu dar o balão aqui. Estacionar a moto aqui rapidão. E vamos lá cortar o cabelo, fi. O pelo aqui tá grande, hein, fi. Já tá grande. Tá bom, aqui acho que ninguém atrapalou, não. Acho que... Bora, magrão. Acho que o magrão tá aqui, não. Ah, deve estar no banheiro. Então é isso aí, rapaziada. Vou esperar o magrão aqui sair do banheiro ali, ó. Private. 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 Sei lá como é que fala. E vou cortar o pelo aqui, hein. É isso aí. Já volto. Nossa senhora, ó. Ficou pelo do cabelo, fi. O magrão de novo foi no banheiro. Meu Deus. Esse cara mija aqui só. Sei lá que danado esse cara vai fazer, fi. Mas vou deixar o dinheiro aqui, ó. Cadê? Deixar o dinheiro aqui. Deixar o dinheiro aqui. E vou vazar, fi. O cabelo ficou pelo do cabelo, fi. Cê é louco. Agora o pai tá chato. A transalpeira tá aqui do Paulinho. Paulinho loucão. Aquela cabeça é mais grande que tudo. Mas vamos lá. Vamos colar lá. Mano, eu vou precisar na gravadora, hein, velho. Na gravadora. Acho que chama Flexi Record. Negócio assim. Acho que o Paulinho deve saber, hein. Popô, ele fica puto quando eu chamo ele de Popô. Vou parar de chamar ele de Popô. Chama ele de Paulinho, fi. Cola lá na oficina, lá na casa dele. Vou pedir pra ele me levar lá. Acho que ele sabe, hein. Acho que ele sabe onde é que fica, fi. Não vou chamar no grau aqui, fi. Não dá pra ver, não. Vou chamar no grau aqui, ó. Ó, ó, ó. Nossa, galera. Tô aprendendo a dar grau, fi. Tô aprendendo a dar grau. Vamos lá, logo. Deixa de enrolação, fi. Nossa, que isso. Fogo de artifício, fi. Que danada é isso? Vou chamar aqui. Vou parar aqui. Nem eu vou entrar. Ô, maluco. Oxi. 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 Ô, maluco. Que danada é isso, louco? O carro tava balançando aí. Aí, ó. Isso aí não, hein. Suave. Acho que é Mari, né? Você pareceu um bicho fazendo barulho, mano. Ô, Tico Liro. Ô, cheguei aqui. O carro tava... Não deu tempo de avisar a parada aí, velho. O carro tava balançando aqui, ó. Tava ele amar ali dentro, hein. Tô tentando assustar. Não, Mari. Fala pra eles aí que eu já descendo. O som tava tocando baixo. O som tocando baixo. Não, fi. Tava nada. Tava calado. Só tava o carro. Então, nega, pega o carro aí, ó. Vai lá no salão lá. Tô o cartão aqui, ó. Pelo que vem lá lá. O que você quiser que eu vou levar o... Caramba. Ô, Paulinho. Leva lá. Leva lá o Paulinho lá no bagulho lá que eu falei pra você. Pode crer? Vamos aí, velho. Vai. Eu vou pilater aqui, então, beleza? Tem limite não, bebê. Aí é sem limite. Saiba aí, parceiro. Saiba aí. Você vai dizer, né? Essa sua menina. Não sei se é namorada direto. É maluca, hein, fi. É louca. Tá conhecendo, né? Pode crer. Ô, me diz onde é que é aqui. Então, vem. Pé da praia lá. Pé da praia? Pode crer, então, hein. Tá escutando a sirene, né? Você sente a pacete. Nossa. Ah, vai dar nada não. Acho que nem aqui não. Alguma ocorrência por aí, tá ligado? Deve ser alguma ocorrência. Vamos, então, fi. Ô, tá prendendo a grau. Tô prendendo a dar grau. Eu escutei você lá na esquina gritando. Eu falei, nossa senhora, tô tirando onda no grau, fi. Naquele pique. Você tá louco. Costa lá, fi. Não dá nada. Dá um grito? Ah, não. Vou dar um grau. Calma aí. Vou dar um grau. Ó, ó, ó. Vai. Ó, segura aí. Nossa senhora! Eu tô tirando onda. Ai, olha pra... Ai, eita, caralho! Nuda! Eu vou... Não, segura aí! Segura aí, segura, segura! Nossa, Paulinho! Nossa, Paulinho! Nossa, Paulinho! Eu tô me xingando por sua causa. Ah, Amelie, tá certo, fi. E aí, senhor? Eu sou laranjista, machista, racista... Nossa, eu vou pular. Motorista, motorista, racista. Para de me xingar, ô. Acho que tá trainando, hein. Costa, encosta, encosta, encosta! Moça, Paulinho! Fih, acelera, fi. Nossa, tá acelerando essa tranqueira velha aqui, não corre, fi? Ah, vou fazer o quê? Agora é com o pé da moto. Ah, danada, fi. Bora simbora. Espero que não pegue nóis, hein. Se pegue nóis, nós tá no B.O. Não corre, você não toca nada, meu pai. Você não toca nada. Os caras tá atrás, nossa, é logo tua. Tá com a fradeira aqui, hein. Ai, neguinho, pera aí, nosso neguinho. Não, se saia, maluco, se saia. Você tá me xingando com o Zequinho, louco, fi. Se saia. Nossa, mano, tô na contramão. Nossa. Ai, ai, nossa. Curaram os pneus, pai. Nossa. Nossa, Paulinho, nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa, senhora. Não adianta, não corre a pé, não. Nossa, eu vou correr, fi. Fica a moto ali, fi. Não corre não, que eu vou atrás de C. Vai, vai, eu vou subir aí e pegar o C. Vai, nossa, senhora. Vai, você não corre não, moleque. Vem aqui. Nossa, será que o Paulinho vai conseguir, mano? Ficou preso a lá, hein. Cadê o C, fi? Eu tô aqui em cima, maluco. Vai, vai, vai. Nossa. Ó, rapaziada. Vem aqui, cadê você, fi? Nossa, a polícia tá aqui atrás de mim. Vamos pular na água, foda-se. Aqui, fi, aqui. Vai, moleque, você vai sair. Atravessa a pista. Atravessa a pista que eu vou te pegar do outro lado. Cadê o Paulinho? Cadê ele? Aqui, eu aqui, ó. Vai pra trás, vai pra trás. Nossa, o que ele tá atrás de mim, Paulinho? Nossa, vai, vem, vem, vem. Nossa, 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 Paulinho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sobe, sobe. Nossa senhora. Já era. Ó, fi, quase que ele pega eu ali, mano. Nossa, olha, a moto tá toda troncha, pai. Eu pulei dentro do D'Água ali, fi. Ele veio atrás não, fi. Mas dá nada Ô, mete em marcha aí, acho que tá vindo não, mas não, hein Tá tranquilo aí agora Não, dá não, corre, corre Nossa, mano Relaxa que eu sou o toque, viado Eles pegam não, parceiro Será, será, sei não, hein Vai então, mete em marcha, acho que sumiu, mano Vai, vai, vai Eita, que tranqueira Tá acostumado já? Vai, vai então Isso aqui não é novidade não Acho que já deu perdido, hein Já deu perdido já, hein, Paulinho Aí mete em marcha aí Mete em marcha aí Nossa senhora, bate em tudo esse maluco Relaxa Tá tudo sob controle, parceiro É que essa moto aqui É que essa moto aqui ela não tem trem, parceiro É que moto louca Mas é isso aí, mano, já deu perdido aí Nossa senhora Essa bomba vem nesse tranco velho, fio Nossa, sirene Vai, toca qualquer beca aí, fio Vai Nossa, nossa Vou descer Nossa, vou descer Vai, 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 vai Nossa Costa, moleque Costa, tio Nossa senhora Vou roubar não Vou roubar não, fio Eu vou canchado Você já perdeu o que ele já perdeu a fuga Sobe aqui de novo Vai, 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 vai Nossa, caralho Agora eu quero ver, fio Pega, vai, vai Por aí mesmo, na contramão Danado, fio Vai, 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 cala a boca Vai, cabeça de pote Vamos derrubar esse neguinho Põe as ideias Vai, derrubar esse neguinho Vai, vai, vai Os caras, os caras racistem Agora, agora Derrubar esse neguinho Agora Agora eu vou fazer Mano Vai, vai Vai, vai Que eu sei que vai dar certo Nossa senhora E estouro, parça Aqui é estouro Nossa, já era Um caiu, um caiu, um caiu Um caiu Nossa, vou encerrar o vídeo por aqui Vai, vai É isso aí, rapaziada Tamo fuga Tamo tentando dar fuga aqui Dos rocãs, tá ligado? Já era, fio Já era, então É isso aí, cara, rapaziada Cabeça de pote Deu a fuga aqui com nós E é isso aí Passa no canal da rapaziada Que participou Daquele vídeo Daquele pique Não muda nada Deixa o like É nóis Vapo, vapo Vapo